...em seus respectivos lugares. Peço a assessoria legislativa que atualize o material da sessão. O secretário que faça a chamada dos senhores vereadores, será verificação de coro. Boa tarde, presidente, nobres colegas, funcionários da casa, a população aqui presente e a população que nos assiste pela TV Guarapari. Atenção, vereadores, para a chamada. Vereador Denis Ar, vereador Dito Charel, vereador Doutor Franz, vereador Dudu Corretor, vereador Fábio Veterinário, vereador Isaac Queiroz, vereadora Carmina Rocha, vereador Léo Dantas, vereador Marcelo Rosa, vereador Marcos Júnior, vereador Dai Rossi, vereador professor Luciano, vereador Rodrigo Bois, vereadora Rosana Pinheiro, vereadora Sabrina Astor, vereador Mãe do Lima e vereador Zé Preto. A coro, presidente. Havendo o coro regimental, declaro abertos os trabalhos e a sessão ordinária. Peço que todo o público presente se coloque de pé, bem como os nobres vereadores, e peço que o nobre vereador, a nova vereadora Rosana, faça a leitura do texto bíblico. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os nobres colegas parlamentares, cumprimentar aos convidados que se encontram aqui presentes, neste plenário, pedir silêncio aos demais, até porque demos início à sessão, cumprimentar a todos que nos acompanham pelas redes sociais. A palavra de hoje está lá em Josué, capítulo 1, versículo 5, que fala bem assim, Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu, o Senhor, não te deixarei. Eu, o Senhor, não te desampararei. Por isso eu te peço, seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos seus pais. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, você prosperará. Você, o teu caminho, e tudo será bem sucedido. Estas são palavras do Senhor. Que todos tenhamos uma tarde abençoada. Convido os vereadores para tomarem assento nos seus devidos lugares e assinarem a lista de presença. Peço à secretária que faça a chamada dos vereadores para verificação de coro. Não é feito? Então, me ajuda aí. Solicito, então, à secretária que faça a leitura dos avisos protocolados. Presidente, não há aviso protocolado. Então, pela ordem, o vereador Dito Charel. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde, nobres pares, a imprensa, homenageados, a plateia. Boa tarde, meu Deus. Obrigado, pai, por mais essa oportunidade. Minha vinda, presidente Marcelo, a essa tribuna é solicitar votação, discussão em bloco de toda a matéria da pauta de hoje. É regimental. Eu gostaria que a vossa excelência colocasse em votação e, ao mesmo tempo, pedir ao nobres pares que me acompanhe nesse pedido aí, para que possamos votar isso aí o mais breve, o mais rápido possível. Muito obrigado e boa tarde a todos. É regimental a solicitação da vossa excelência. Coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por todos os presentes. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos, indicações e moções que estão no pequeno expediente. Requerimento de número 69, de autoria do vereador Max Júnior. A Secretaria Municipal de Fazenda, secretária Aline Dias Silva, vem através desde requerer relatório de todos os termos de fomento pagos pelo município no ano de 2021 e 2022, bem como a origem dos recursos, recursos próprios, emendas parlamentares, etc. Requerimento de número 73, do vereador Rodrigo Borges. Requer informações sobre o gasto com a ornamentação natalina na cidade. Indicação de número 651, do vereador Denizar. Indica a Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, a pavimentação da Rua Coral, no bairro Santa Mônica. Indicação de número 654, do vereador Denizar. Indica a Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, a pavimentação de todas as ruas de laje das pedras. Indicação de número 666, do vereador Odaí Ross. Solicita em caráter emergencial que seja feita a limpeza das calhas do rio e da comunidade de Iguape, de toda a sua extensão, principalmente da BR-101, até a ponte nessa comunidade. Solicita também o plantio de árvores nativas na borda do rio e a manutenção periódica do mesmo. Indicação de número 686, de autore do vereador Max Júnior. Solicitação de limpeza e capina do bairro São Gabriel em toda a extensão das ruas. Indicação de número 687, do vereador Max Júnior. Solicitação de contratação de mais profissionais para a CEMAP. Indicação de número 700, da vereadora Rosana Pinheiro. Solicita limpeza na vala, na rua Manuel Gomes, no bairro Camorugi. Indicação de número 703, do vereador Dito Charel. Solicita que seja feito o recapeamento da ladeira Adolfo Marques Simões, centro, pois os blocos estão soltando, dificultando a passagem de pedestres e de carros. Indicação de número 704, do vereador Dito Charel. Solicita o mutirão de limpeza geral, capina, poda de árvores e pinturas do meio-fio, da rua Trajanorino Gonçalves e rua da Matriz, no centro. Mais exato, na ladeira, ao lado do Bradesco e Rua das Ruínas. Indicação de número 709, de autoridade do vereador Edo Lima. Solicitação e implementação de rotatória e ou mão única em trecho da rua Antônio Sobreiro, no bairro Muxaba. Indicação... Retirando a indicação de número 710, do vereador Rodrigo Borges. Solicita ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a secretaria responsável, que seja implantada uma área de lazer atenta a idosos, adultos e crianças, podendo ser uma academia popular, conhecida como academia ao ar livre, bem como a área de brinquedos infantis, no espaço localizado na Rua 10, no bairro Fátima, Cidade de Jardim, neste município. Indicação de número 711, de autoridade do vereador Rodrigo Borges. Solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a secretaria competente, a sinalização solo, pare, faixa de pedestres, faixa de segurança e placas de sinalização das praias, na Avenida Eveson de Abreu Sodré, dos dois lados do bairro Muxaba. Indicação de número 703, de autoridade do vereador Dodô Corretor. Solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal, junto aos órgãos competentes, operação Taba Buraco, entre Travessa Eugênio Bodá, descida da Escola Caíque, e a Rua Almita Mandaré, na Água Mineral, em caráter de urgência, pois coloca em risco a vida dos munícipes. Indicação de número 714, de autoridade do vereador Dodô Corretor. Solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal, junto aos órgãos competentes, operação Taba Buraco, Rua Francisco Laceda de Aguiar, no Ipiranga, próxima à escola, Semei Vavoneu, em caráter de urgência, pois coloca em risco a vida dos munícipes. Indicação de número 716, de autoridade do vereador professor Luciano, solicitação de abono ao servidor público do município, na busca para todos, os que contribuem para perfeito funcionamento da administração pública. Indicação de número 719, de autoridade do vereador Dr. Franz. Solicito e reparo no piso do calçadão, localizado na Praia das Castanheiras, no centro. Indicação de número 720, de autoria do vereador professor Luciano, solicitação de recapeamento do asfalto na Avenida Salvador Pessanha, principal, rua do bairro Kubitschek. Indicação de número 721, vereador Zé Preto. Solicito a drenagem e pavimentação asfáltica da estrada da comunidade de Laje das Pedras. Indicação de número 722, da vereadora Rosana Pinheiro. Solicito a limpeza das bocas de lobo no bairro Kubitschek. Indicação de número 724, de autoridade do vereador Fábio Veterinário. Solicito ao senetíssimo senhor prefeito a instalação de lixeiras e banheiros públicos, também fiscalização nas praias do bairro Nova Guarapari. Indicação de número 725, de autoria do vereador Fábio Veterinário. Solicito ao senetíssimo senhor prefeito a drenagem, patrulhamento e calçamento da rua Manuel Gomes de Palo, no bairro Camorugi. Indicação de número 726, de autoria do vereador Dair Rossi. Solicito uma vistoria em loco da concessionária EDP, na rua Arlino Loureiro das Neves, bairro de Arginho Santa Rosa, para avaliação e substituição emergencial do poste que encontra-se neste local. Indicação de número 727, de autoria do vereador Professor Luciano. Solicitando investimento na segurança das escolas públicas da rede municipal. Indicação de número 728, de autoria do vereador Professor Luciano. Solicitando a implementação de placas de sinalização que indica as praias, principais pontos turísticos e bairros na cidade de Guarapari. Indicação de número 729, de autoria do vereador Sabrina Astori. Solicito a prefeitura municipal de Guarapari, juntamente com a secretaria competente, para solicitar uma ação de tapa-buracos da rua Eugênio Cardoso Bodar, no bairro Coroado. Indicação de número 730, de autoria do vereador Sabrina Astori. Solicito a prefeitura municipal de Guarapari, juntamente com a secretaria competente, a limpeza, poda e capina por todas as ruas do bairro Coroado. Moção de número 243, de autoria do vereador Fábio Veterinário. Moção de congratulações, louvores e aplausos ao grupo de oração Adoradores da Luz. Moção de número 247, de autoria do vereador Fábio Veterinário. Moção de congratulações, louvores e aplausos ao grupo de oração Nova Canaã. Moção de número 291, de autoria do vereador Daí Rossi. Moção de congratulações, louvores e aplausos ao senhor Joel Dias. Moção de número 293, de autoria do vereador Sabrina Astori. Rosana Pinheiro. Moção de congratulações, louvores e aplausos à Caroline Cristina Cardoso Penha. Moção de número 294, de autoria do vereador Dr. Franz. Moção de congratulações, louvores e aplausos ao senhor Fabrício Marcial de Oliveira Simões. Moção de número 295, de autoria do vereador Professor Luciano. Moção de congratulações, louvores e aplausos ao senhor Felipe Salus de Nogueira. Moção de número 296, de autoria do vereador Dudu Corretor. Moção de congratulações, louvores e aplausos ao senhor Antônio Carlos Ramalho Rons. Moção de número 297, de autoria do vereador Dudu Corretor. Moção de congratulações, louvores e aplausos ao senhor Pedro Dias Trindade. Moção de número 298, de autoria do vereador Daí Rossi. Moção de congratulações, louvores e aplausos à senhora Rosângela Gonçalves de Araújo Muniz. Moção de número 300, de autoria do vereador Professor Luciano. Moção de congratulações, louvores e aplausos ao senhor Rafael Coelho. Moção de número 301, de autoria do vereador Dudu Corretor. Moção de congratulações, louvores e aplausos ao senhor Eduardo Henrique Ramiro Couto. Moção de número 303, de autoria do vereador Professor Luciano. Moção de congratulações, louvores e aplausos ao senhor Leonardo Lely Silva. Moção de número 305, de autoria do vereador Zé Preto. Moção de congratulações, louvores e aplausos ao senhor Flávio Carvalho Mineiro. Moção de número 306, de autoria do vereador Marcos Júnior. Moção de congratulações, louvores e aplausos à Luciana Santos de Souza. Moção de número 307, de autoria do vereador Marcos Júnior. Moção de congratulações, louvores e aplausos à Viviane Garcia Rosa Lopes. Presidente, encerrado o expediente dos vereadores. Encerrada a leitura dinâmica de todas as matérias constantes na pauta da sessão de hoje, entraremos no processo de votação. Em votação, todos os requerimentos, indicações e moções. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Entraremos neste momento no horário destinado aos oradores, que por sua vez são os nobres vereadores. Mas antes, ainda em pequeno expediente, irei franquear a palavra ao novo vereador Marcos Júnior. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais vereadores. Boa tarde, público presente. Em nome do meu tio, Roberto Cruz, quero cumprimentar também a toda a plateia, todos vocês que estão nos assistindo através da TV local. Presidente, o motivo que me traz hoje essa tribuna é para fazer uma homenagem a duas pessoas muito especiais aqui no município de Guarapari. duas grandes profissionais, fonodiólogas, inclusive esse mês, também no dia 9, foi comemorado também o dia do fonodiólogo. A primeira homenageada, eu gostaria até, com a permissão do presidente, convidar o Roberto Cruz também para que pudesse, junto comigo, fazer a sua homenagem. Por favor, Roberto, venha aqui à frente. Salmo de palmas, gente, para o Roberto também, por favor. Pode subir aqui. Queria convidar, após a minha fala, mas antes vou falar alguns, o currículo dela, né? A primeira fonodióloga a ser homenageada nessa tarde é a Luciana Santos de Souza, 33 anos, cristã, casada, mãe de um rapazinho de 2 anos e fonodióloga há 10 anos. Atualmente, ela trabalha apenas com o público infantil, já trabalha na área de saúde ocupacional, saúde vocal e durante 4 anos atendeu na instituição Pestalozzi aqui de Guarapari. E é grato a Deus por essa oportunidade e por ajudar muitas famílias também no município. Então, eu quero convidar aqui à frente a Luciana Santos de Souza. Pode vir aqui à frente. Vou chamar a segunda. A segunda, presidente, é a Viviane Garcia, fonodióloga também, casada e formada pela Universidade de Vila Velha desde 2019. Sempre atua em diversas clínicas da Grande Vitória, na área de voz e fala, tanto de crianças e de adultos. Atualmente, a sua área de atuação é focada em voz, com reabilitação vocal, nódulos, pólipos e fendas, aprimoramento, aperfeiçoamento e preparação vocal em cantores, professores e comunicadores da fala. Portanto, possui formação em diversos cursos livres também, para abrilhantar mais o seu currículo. e, além de uma pós-graduação, especializando em perícia forense. Então, eu quero convidar aqui à frente a Viviane Garcia também, para receber a sua homenagem. Viviane, gente, eu conheço ela desde pequenininha, tá? Apesar que eu não estou muito velho, mas eu vi essa menina crescer também. Então, vereadores, só queria fazer uma menção e já pedir mais 30 segundinhos, presidente, só para concluir a minha fala, por gentileza. Concedo a Vossa Excelência o tempo necessário, mas dentro de uma restrição, foi necessário para concluir a homenagem. Obrigado, presidente. Sempre cordial com esse vereador e com todos também. Pessoal, esse é o meu tio, Roberto. É como um pai para mim também. Me ajudou, ajudou a me criar, né? Juntamente com a minha mãe, com o meu pai, com a minha avó. E, no ano passado, ele foi acometido também pela Covid. Pela Covid-19, ficou internado aqui no Hospital de Enxieta. E, após a sua internação, ficou entubado, foi transferido para o hospital em Vitória. Aí, de Vitória, não conseguiram fazer a estubação. Mandaram ele para Cachoeiro e ficou aproximadamente 17 dias. 16 dias nessa luta para poder voltar à vida. Teve infecção generalizada e, praticamente, a gente dava como perdido. Mas, quando Deus tem um propósito na vida das pessoas, pode vir doença, pode vir o que for. E está esse belo homem aqui hoje, com vida, com saúde, para a honra e para a glória de Deus. E essas meninas, também pude conhecer mais o trabalho delas. A outra, por já trabalhar na Pestalozzi, esposa do meu amigo Tiago, Viviane, vi crescer. E tiveram, também, um papel muito importante para a recuperação da voz dele. Porque, por causa do tubo, ele voltou praticamente sem fala. E essas duas profissionais, também, tiveram a oportunidade de estar ajudando, assim como ajudaram tantas outras pessoas, pós o tratamento, pós a Covid, que puderam falar. Eu até brinco com ele, que antes ele tinha uma voz meio de tacara rachada. Hoje está cantando até melhor, falando mais bonito. E, por isso, hoje, eu faço essa homenagem a essas duas grandes profissionais aqui de Guarapari, Viviane e Luciana. Parabéns. Obrigada. 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 Tchau. Presidente, encerrado. Obrigado pela oportunidade. Parabéns, vereador Marcos Júnior, pelas homenagens. Neste momento, concedo a palavra ao novo vereador Luciano. Boa tarde, nobres vereadores, mesa diretora, público presente, público que nos assiste através das redes sociais, TV Guarapari. É sempre a honra estar aqui. Última sessão do ano. Então, assim, fazer um breve levantamento dos nossos trabalhos. Hoje, uma indicação solicitando revitalização de toda a avenida principal do bairro Kubitschek, drenagem e melhorias na sua totalidade ali. A avenida principal que vem sofrendo bastante com constantes problemas de alagamento ali e falta de cobrança. Não é. A gente tem feito bastante cobrança aqui nesse quesito, melhorias em Kubitschek, região ali. E falar assim que a gente hoje atende ali o campo, a gente conseguiu dar uma revitalizada nele, investiu mais de 100 mil reais através da iniciativa privada e parceria com o governo do estado. A gente conseguiu revitalizar todo o campo de Kubitschek. A gente conseguiu aumentar os nossos projetos aí com as crianças, né? Para 300 crianças atendidas neste ano de 2023. Conseguiu também nossos projetos de ginástica, implementar mais quatro polos na cidade de Guarapari, principalmente na região de Kubitschek ali. E hoje a gente atende mais de 120 mulheres, senhoras e meninos lá também que fazem o projeto de ginástica na terceira idade e ginástica funcional. Conseguimos ampliar os nossos projetos e ações sociais. Então, fora o trabalho legislativo, a gente tem feito esse trabalho. E dizer assim que não adianta falar que eu continuo morando no bairro Kubitschek, com muito orgulho, nascido e criado ali na região, no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Saí por um período para melhorar como pessoa, para ir para o Rio de Janeiro. 10 anos de passagem pela Marinha do Brasil, fiz faculdade de administração, educação física, fiz pedagogia, pós-graduação. Então, assim, a gente saiu para melhorar. E hoje voltei para contribuir e trazer o meu melhor para a cidade de Guarapari. Então, falácias não vão adiantar. É só você chegar lá que você vai ver o trabalho na prática. Solicitando também placas. É inadmissível. Em pleno século XXI, município que depende do turismo, eu chego em Guarapari, eu não tenho placa dizendo para onde eu vou para a Praia do Morro, para onde eu vou para o centro, para onde eu vou para a Setiba, para onde eu vou para a Meip. Então, senhor presidente, Secretaria de Fiscalização, também em auxílio com a do turismo, é inadmissível. Eu chegar em uma cidade, eu não tenho placa para onde eu vou e para lugar nenhum indicando. Então, tudo bem que tem um GPS, mas as placas ajudam bastante. Outra solicitação aqui feita também é de pedir ao Poder Executivo melhorias no sistema de seguranças de nossas escolas, onde a gente deixa o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio que a gente tem, que é o nosso filho ali, que fica dentro da escola, para adquirir o conhecimento, crescer como cidadão. Então, é uma outra solicitação que a gente faz na tarde de hoje também. Agora, eu vou falar de uma pessoa que, nascido no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Friburgo, reside em Guarapari, tem passagem também pelos Estados Unidos, onde fez curso de inglês, formação em direito, formado em ciências contábeis, escolheu a nossa cidade para crescer como pessoa e também ajudar no desenvolvimento de nossa cidade. A gente fica muito feliz, senhor Rafael Coelho Silva, porque são vocês que vêm de fora para trazer conhecimento, para melhorar a qualidade de vida de vocês e automaticamente contribuir para o crescimento de nossa cidade. Rafael Coelho, meu amigo, doutor Rafael, faz um favor, venha aqui receber a sua moção honrosa aqui, lembrando que a gente tinha preparado essa moção para o dia do advogado. Como a gente não teve, a gente preparou com muito carinho essa moção e é uma honra, tá, entregar o senhor. Obrigado. Muito obrigado pela atenção a todos, tenha uma ótima tarde. Sérgio, Sérgio Passos, é um prazer, é uma honra ter o senhor aqui, está nesta casa, que o senhor faz parte dessa família, da história dessa cidade, é uma honra, tá. Com a palavra, o nobre vereador, Daí Rossi. Boa tarde a todos, mesa diretora, quem nos assiste de casa, Marcinho, presidente lá do bairro Kubitschek, Jailson, seja bem-vindo. Sérgio Passos, desculpa, Jailson é irmão. Gente, o que eu venho a essa tribuna hoje falar sobre a minha indicação da limpeza, do desassoreamento do Rio de Iguape, que vem ocasionando prejuízos àquela comunidade. e deixar aqui também uma palavra de conforto às pessoas que perderam seus bens materiais, graças a Deus que não teve perda, vidas sem fadas, por esse grande volume de chuva que vem acontecendo no município, os bairros da cidade que estão sendo assolados aí pelo grande volume de chuva. E, acima de tudo, também falar da destruição que aconteceu no interior do município mediante essas chuvas torrenciais que vêm caindo. E previsão de chuva também para todo final de semana. Então, isso traz preocupação de levar a viabilidade às estradas, onde tem o transporte público, transporte escolar, agora que está, graças a Deus, que entrou em férias. Então, a gente vem trabalhando. Eu vim mais a essa tribuna para deixar o adendo à sociedade que não está sendo fácil, não está sendo fácil. A gente revitaliza, vai lá, faz os trabalhos de manutenção, quando vem a próxima chuva, arranca tudo de novo. Então, só para deixar a sociedade de Guarapari, o pessoal lá de São João de Jabuti, que vem me ligando, presidente da associação, pau de óleo, Então, a gente está aguardando o tempo firmar para a gente poder entrar com manutenção dessas estradas. Estrada lá também de São Miguel, na situação lá na Zazar de cima, de Alto São Miguel, Bocaina, Rio da Prata. Então, a gente pede aí à população, eu sei que não é fácil ter o direito de ir e vir impedido, mas é mediante o fenômeno da natureza. Então, a gente pede a compreensão e quando tiver qualquer tipo de problema de emergência, que liguem para a defesa civil do município, para a defesa para o SAMU, porque tem áreas que estão interditadas mesmo. Então, a gente pede a compreensão de todos. Um grande abraço e uma boa tarde a todos. A gente pede algum vereador tem interesse de fazer o uso da palavra. Não havendo interesse em nenhum dos novos vereadores, entraremos no horário destinado aos oradores, que, por sua vez, são os novos vereadores, para que possam fazer o uso da palavra pelo tempo regimental de até seis minutos. Passa a palavra à nova secretária para a chamada do primeiro orador. Vereadora Rosana Pinheiro. Boa tarde, mesa. Boa tarde, colegas vereadores. Mais uma vez, quero cumprimentar a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero cumprimentar Sérgio Passos, que já foi vereador nesta casa. Sérgio, seja bem-vindo. Quero cumprimentar Márcio, grande liderança lá de Kubitschek, que um querido, um conhecido. Quero cumprimentar aqui a nossa Miss delas Américas, a senhora linda, maravilhosa, que hoje se encontra aqui uma boneca. E quero falar das minhas proposições antes de adentrar aí na moção. Falar que eu fiz indicações lá para o seu bairro querido Márcio. Nós tivemos aí população que nos procurou, moradores de Kubitschek, que nos procuraram solicitando a limpeza ali das bocas de lobo. Com essa chuva, não tem tido a limpeza diária e com isso tem gerado muito problema ali naquelas ruas de Kubitschek. principalmente ali na avenida principal, perto ali do Quigolaço. Então, o pessoal ali me procurou e nós fizemos essa indicação. Agradeço já aos parlamentares por terem aprovado essa indicação. Então, nós solicitamos aí a limpeza da boca de lobo no bairro Kubitschek. Saímos de Kubitschek, fomos lá para Camurugi, vereador Franz. e lá nós solicitamos o desassoriamento da vala localizado ali na rua Manuel Gomes. O senhor que também é muito atuante naquele bairro ali de Camurugi, sabe da condição daquela rua, tem uma vala, tem moradores que moram ali quando chove, top e pior, tem gerado ali proliferação de mosquitos. Nós temos tido aí casos de dengue em Guarapari, então, precisamos aí que a secretaria olhe com carinho. Mas, subo aqui também para fazer a moção para Caroline Cristina Cardoso Penha. Caroline, ela tem apenas nove anos de idade, natural de Cachoeiro de Itapemirim, sempre foi uma criança que gostava de fotos, vídeos, de uma personalidade tremenda, e eu percebi isso na última sessão de terça-feira, que ela veio toda linda, maravilhosa, de rosa, chegou aqui, não teve coro, e ela ficou brava, hein? E a Carolina, pessoal, ela ganhou, né, concurso, é atual Miss Espírito Santo de Las Américas. Ela foi para Curitiba e lá, então, ela ganhou esse título. Também ganhou em 2022 Troféu Modelo Destaque Espírito Santo, Embaixadora do Mercosul 2022, Miss Brasil Mercosul 2022, Miss Espírito Santo de Las Américas em primeiro lugar, doutor Franzi, deputado, Garota da Capa Mercosul 2022, primeiro lugar, Miss Destaque de Las Américas, Troféu Modelo Destaque Mercosul em 2021, Miss Brasil Mercosul 2021 em segundo lugar, Troféu Modelo Destaque Espírito Santo em 2021, Miss Ilha de Guarapari de Las Américas, Princesa do Mercosul e Miss Espírito Santo 2020. E as redes sociais dela, bomba, de uma opinião tremenda. Quero, então, convidar a Miss de Las Américas para vir até aqui, receber o seu prêmio e receber os nossos aplausos. Linda! 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 Tchau. Tchau. Quando pode falar? Já pode falar. Eu vim aqui agradecer por todo mundo que me ajudou a seguir meu sonho. Eu sempre quis, desde pequenininha, eu via as pessoas desfilando. Sempre ficava assim, querendo desfilar, querendo ganhar troféu, ganhar coroa. Aí minha mãe me ajudou e outras pessoas também me ajudaram a seguir meu sonho. E aqui estou como Miss. Tchau. Tchau. Vereador Rodrigo Borges. Bom, cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar os colegas, o público presente e o público em casa que nos assiste. Deixaram um celular aqui, ó. Alguém deixou um celular aqui. Bom, vamos tornar o assunto importante agora. Prefeito. Eu abri, através de denúncias, um inquérito civil no Ministério Público para apurar a falta de medicação no UPA. Aí, presidente, depois de várias denúncias, fui no UPA, fui na farmácia do UPA e não tinha alguns medicamentos. Vim aqui, já falei sobre isso, encaminhei tudo ao Ministério Público e abriu o inquérito. O que é o inquérito, deputado? O inquérito é um instrumento para apurar um indício de crime. Então, ali vai se apurar o que está acontecendo. Bom, passou 20 dias, eu dei uma outra investida no UPA, porque tive uma resposta da Prefeitura falando que não faltavam alguns remédios daqueles. E ali eu fiquei, fui atendido, falaram, não, não, esse aqui não está faltando, e foi o ibuprofeno sendo bem mais direto. E alguns outros tinham sido regularizados. Então, eu saí para fazer um vídeo, Excelência, justamente falando de quais ainda faltavam e quais não faltavam. Quando veio um cidadão e falou assim, está faltando remédio, vereador, na porta, antes de eu fazer o vídeo. Eu, qual? Ele me deu uma receita, falta ibuprofeno, que ela tinha acabado de me falar que tinha ibuprofeno. Voltei lá dentro, falei, olha, com a foto da receita, do dia, da hora, que era naquele mesmo segundo. O cara acabou de sair daqui, disse que não tem muito para falar, ela acabou de acabar. E caminhei, então, a receita, já com a falta, um Fzinho, de faltando, com a data e a hora da foto, para a promotora, para juntar no inquérito. E vou lá agora, no UPA, algumas vezes. Veio comissionados da prefeitura falando assim, não, mas tem no posto, mas tem aí não sei aonde. Bom, vou explicar para o prefeito que ele deve viver em outro município, ele não passa por isso. Quando a pessoa chega, por exemplo, passar mal numa sexta-feira, e ela com dificuldade, porque não tem ônibus, não tem nada na cidade, então ela está chegando lá, passando mal, é uma luta, e vai ser atendida, aí não tem médico, não tem nada, aí aquela confusão. Aí conseguiu, finalmente a pessoa conseguiu ser atendida na sexta-feira. Passaram para ela ibuprofeno para a dor. Não tem naquela farmácia, mas o caminho se é oposto, cidadão, que lá vai ter. O posto só vai estar aberto quando? Segunda-feira, prefeito. Então, o camarada vai ficar condonado na sexta, o prefeito está condenando ele a ficar condonado na sexta, sábado e domingo. E aí o cara tem que arrumar com os meios dele. Ah, mas ele tem e-mails, é fácil. Fácil para o prefeito. Prefeito, eu sou seu fiscal. Não sou seu amiguinho. Não sou de base. Não sou nada e não quero ser. Eu sou fiscal enquanto eu ocupar o cargo de vereador. Depois que eu não ocupar mais o cargo de vereador, eu estou pensando seriamente mesmo em não ser, aí não tem nenhuma relação com o prefeito atual. Nada. Se ele cometer algumas irregularidades, vai ser processado, julgado. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou nos lugares que eu puder fazer a fiscalização. Porque o povo precisa dos serviços, principalmente esses. A saúde é importante. O meu viés, a minha bandeira política nunca foi saúde, até eu botar o primeiro pé aqui como vereador e descobrir que eu lutar pela passarela em reta grande, que eu consegui, era relevante, mas o que mais importa era a saúde. Qualquer conquista que a gente traga é importante, sim, mas o mais relevante é a saúde. Então eu falei, bom, eu tenho que estar em consonância com os desejos da população, as necessidades. Então eu fiz diversas intervenções aqui para o prefeito se sensibilizar mais com a saúde. Promovir uma campanha esse ano todinho para ele colocar mais recursos na saúde. e já fiz várias falas implorando para ele aqui. Porque a vida depois não se retorna. Não tem como se retornar. Aquele sofrimento não tem como voltar. Prefeito, eu peço encarecidamente, recolha essa proposta sua que está aqui do orçamento com 15%, o mínimo, Vossa Excelência está botando. E coloque mais, dê mais atenção, coloque mais prioridade. Aumente o recurso dos exames, das fraldas, dos remédios. Não deixe faltar. Porque o mais necessitado é que precisa. Obrigado, presidente. Vereador Denis Arte. Boa tarde a todos. Público presente, caro presidente dessa casa. Gostaria aqui de cumprimentar e parabenizar o Rodrigo pela fala dele, no que ele tocou aqui no assunto do PA, do UPA. Eu estive no UPA essa semana com a coordenadora, verificando também esse tipo de reclamações. Remédio, outras coisas a mais, banheiro, interditado e outros probleminhas lá. Fui eu e o meu chefe de gabinete, Luiz Cláudio. Fomos verificar alguma coisa, e algumas coisas também na farmácia. E de lá saímos, fomos atrás da coordenadora de compras da prefeitura, a Patrícia, para saber sobre as faltas. Que isso não pode estar. Isso não pode acontecer. Existem coisas no órgão público que vêm atrapalhar muito mesmo. A Luiz Cláudio acabou de chegar, ele sabe disso, que a minha fala, que a compra dos nossos remédios, a compra desses medicamentos, infelizmente, são através de pregões eletrônicos. Já falei isso aqui e torno a falar. A compra para o pregão eletrônico ganha a empresa de Pernambuco, ganha a empresa do Ceará, ganha a empresa de Mato Grosso, ganha a empresa de tudo quanto é lugar. É as licitações, é as coisas que nós temos no nosso país, no nosso município, é outras coisas. Até mesmo esses fornecedores conseguirem atender, muitas das vezes falham, muitas das vezes atrapalham os municípios. Isso é uma coisa errada. E às vezes a gente sugere à prefeitura, junto com as procuradorias, que limite as quilometrais das empresas que participam. Limite as quilometrais. Não é burlar a licitação, não está burlando. Está se criando um mecanismo para que não aconteça isso nos municípios. E isso tem que ser legal. É coisa que eu falo que o Ministério Público, os fóruns, os juízes, isso que eles têm que ouvir. Isso que eles têm que olhar. A justiça tem que olhar para isso. Está sofrendo por quê? Porque as leis criadas, licitações, essas 8666 e outros mais, só vem, atrapalha muito os municípios. E atrapalha muito. Então, isso não olham. Dá para punir um vereador, punir um município, estão preparados para punir. Também tem certas coisas que eles têm que saber. Onde está o erro? Vai comprar. Aí ganhou. Quem ganhou? O fornecedor de onde? Só que do Ceará. Do Ceará que vai fornecer o remédio aqui para Guarapari. É isso aí. Às vezes não tem lá, não tem como comprar laboratórios, não tem, está em falta. Tem muitas coisas que estão em falta no país, estão mesmo. Mas, não estou aqui para defender a AIDEMB não, porque eu fui lá verificar e fui lá e já reclamei que tem que ter. Tem que se virar. A prefeitura tem que dar os pulos dela, a população não pode ficar sem seu atendimento. Eu gostaria que mostrasse aqui duas fotos aí, Rafael. Uma foto, uma coisa boa. Isso aí, o Estado fornece para os municípios, doa para os municípios, através de convênio. Esse cortadorzinho de grama aí, isso aí é lindo. Nosso Guarapari é um município beneficiado com futebol. Temos vários campos de futebol. Estava falando com o Isaac. Então, nós fizemos uma solicitação junto com o Estado e está chegando, se Deus quiser, até semana que vem, estamos chegando três para o município. Quer dizer, então, as coisas estão avançando e estamos trabalhando em cima dessas coisas aí. Então, vamos continuar trabalhando. São vários pedidos. Temos campo em Kubitschek, para os meninos, campo em Santa Mônica, temos vários. Temos do exterior, a sua seite do prefeito, o secretário Kleber trabalhando em cima. E, graças a Deus, recebi uma mensagem muito satisfatória, uma mensagem muito boa aqui do secretário. E as coisas estão rindo. Já era para ter chegado muito mais coisa, né? Felizmente, as parcerias ficam um pouco para trás. E outra foto, Rafael. Aqui, gente, nós estávamos com uma... O Daí acabou de falar aqui que nós estamos em várias localidades isoladas. Aí é uma localidade lá em Jacarandá, Magaim, que fica do outro lado aí, onde está essa máquina trabalhando. E conseguimos, através de uma plancha, transportar essa S90 para lá, trabalhar essa draga. Tirou a ponte que tinha riado, colocando mais ao lado um pouquinho, para a comunidade que estava presa, sem ser isolada, praticamente isolada, alguém passava mal alguma coisa, passou a ser atendido. Então, eu quero agradecer aqui o secretário, que me deu atenção nesse pedido, ao secretário Emanuel, ao Domingos, funcionário da SEMOP, que está trabalhando, e meus assessores estão lá também, acompanhando lá os trabalhos lá, do interior. E, graças a Deus, essa comunidade vai, graças a Deus, poder fazer suas compras, carros de entrega, poder chegar lá, carros de bebidas, carros de comidas, remédios, chegar lá na comunidade de Magaim. Aí já quer andar. A comunidade quilombola, sofrida, e nós estávamos sofrendo junto com elas, graças a Deus, nós estamos aí mostrando para a população, que essa comunidade vai sair desse isolamento, um trabalho bom, e estamos muito satisfeitos. Amanhã, no final de semana, nós estaremos lá, visitando já e olhando já. Também já fizemos um pedido no Estado, das vigas, das pontes, que já vai ser feita nas cabeceiras, e as vigas, das pontes, já estão próximas para chegar, e será atendida essa comunidade também. Mas, boa tarde para todos, desejo um bom final de semana, um Feliz Natal para toda a família que estão aí nos assistindo, e todos presentes aqui também para vocês. vereador Zé Preto. Mais uma vez, boa tarde a todos. A gente fica... Está de parabéns, Rosana, você homenagear essa menina aí, essa graça de menina aí. E o que acontece? É uma pérola que nós temos aqui na nossa cidade de Guarapari, e a gente vê quem dera a ser o prefeito pegasse, que a gente tem, assim... Isso é cultura, na verdade. O prefeito pegasse uma menina dessa, incentivasse ela, fazesse uma ajuda de custo para ela, para ela fazer propaganda na televisão, propaganda em Hortindó, e desse um recurso para ela fazer o quê? Para ela fazer as viagens dela, que a mãe dela estava falando que é muito caro para fazer isso, e não tem recurso. Mas, se o prefeito pegasse e desse um incentivo a uma pessoa dessa, talvez, não é? Muitos sonhos aqui em Guarapari são frustrados, por quê? Não tem apoio no incentivo público, do incentivo aqui do nosso município, do órgão público, dos órgãos públicos. Então, assim, a gente... Mas, mesmo assim, está de parabéns. É uma pessoa que a gente vê que tem vontade de vencer na vida. Eu contei a minha história para ela e falei para ela, para ela ter o objetivo e alcançar o objetivo dela, que ela quer ser. Então, assim, vai dar tudo certo. Deus que abençoe ela. Está de parabéns à mãe, à família toda. E de parabéns também à vereadora por ter trazido o reconhecimento do nosso município. E falar também do meu requerimento, que sobre a lei das pedras, o sofrimento que está aquela população lá, e, assim, levei o secretário lá, nada fez. Assim, infelizmente, a gente... Eu só posso, assim, compartilhar da dor de vocês aí da região de... da lei das pedras. Porque levei o secretário, falou que ia fazer e nada foi feito. Aí chove, eles vão, desculpa, está chovendo, não pode fazer. Mas quando dá sol também não faz, né, Zaza? Não é só esse requerimento que eu estou pedindo. Na verdade, todo mundo pede, pode vir. Então, todo mundo pede, mas a gente não consegue, assim, alcançar. Lá das pedras mesmo, o requerimento que eu pedi aqui, um sofrimento muito grande daquela população, mas é desumano que aquela população faz. Até cinco, seis dias, sem escola, fica lá as crianças e nada é feito naquela região. Então, assim, é só compartilhar com a dor daquela comunidade ali, porque a gente vê que o prefeito já lavou as mãos. E também, para me vazar pelo cortador de grama e saber o seguinte, gente, nosso município tem mais de 20 milhões de emendas paradas lá que precisam do prefeito agir para trazer um recurso para o nosso município. Espero que esse tratorzinho não seja mais um que ele possa não trazer. e falar também da minha indignação que ele, recurso que a gente consegue para o bairro, igual consegui para a Praça do Chico lá, ele colocou na Praia do Morro. Não é que a Praia do Morro não merece, merece até 3,4, que é maior, mas minha IP está esquecida também, ele vai e tira de minha IP e bota na Praia do Morro. Então, assim, mostrar a minha indignação e minha nota de repúdio contra esse prefeito aí que não me corresponde e não me representa. Passar a minha palavra para a Rodrigo. Bom, deputado, deixa eu falar um negócio aqui. Laje das Pedras, Taquara do Reino, quem andar para dentro de Lameirão parece assim que nem estão fora de um município, de qualquer município, não tem ninguém para atender esse pessoal aí. E vejo o vereador aqui falando insistentemente e nada acontece. O prefeito acho que nunca deve ter ido lá, só para pedir voto. E tem uma coisa acontecendo na Praia do Morro que lá na Escola Zionete tem um afundamento lá. Já mandei para o prefeito para tirar. Aí eles falaram agora para mim, que eu ouvi falar, nos corredores da prefeitura, que eles vão tirar o pessoal do SEDTEC e vai para o Costa e Silva quando ficar pronto. E aí vai pegar o da Escola Zionete, vereador Isaac, e botar lá no Costa e Silva, no SEDTEC. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe, o SEDTEC ficou dez anos, sei lá, como sendo o Costa e Silva, sem uma quadra para os alunos terem educação física. Agora, vamos condenar os alunos da Escola Zionete há mais uma década. Esperando, prefeito, pelo amor de Deus, prefeito, pelo amor de Deus, Vossa Excelência, que tem uma fama de ter investido na educação, vamos fazer com dignidade, né? Porque está demais, não tem o que se explicar. E eu, como vereador, eu vou cobrar, porque eu não vou ficar aqui levando fama de um prefeito que não está nem aí, uma irresponsabilidade dessa. Muito boa a sua fala, Rodrigo. Assim, a gente vê o descaso, né? Isso é descaso com a população. Porque não adianta fazer obra e não ver aonde vai ser colocada a obra. Porque, na verdade, o nosso município hoje está inserido pegar todas as economias e fazer lá no sonho dele, o sonho dele para Buenos Aires. Que nem ele conversou com a comunidade de Buenos Aires para falar se a Buenos Aires queria aquele sonho que ele está fazendo. Então, assim, está onerando o nosso município, está deixando tudo a mecer aqui, a nossa região de Itacoara do Reino não recebe nada, Minhaípe não recebe nada, Condado nada recebe, Lai das Pedras nada recebe, Lameirão, ali o antigo Bico do Urubu, está uma tragédia para a pessoa andar. A pé não dá para andar, não dá para andar a pé. E o que acontece? Ele não está nem aí. Lá desmancha, a natureza desmancha, ele corre para confetar, é só no lugar lá. E, na verdade, não teve audiência pública, não teve, nem tem, e ele continua gastando lá, porque ele acha que lá é que ele tem que gastar. Então, assim, prefeito, eu acho que nós vamos juntar a comunidade e doar, cada bairro desse que o senhor não vai, doar um imóvel para o senhor, que aí o senhor vai lá e faz, porque aonde o senhor compra imóvel, o senhor faz benefício, agora aonde o senhor não compra, aonde o senhor não tem imóvel, mas vamos, nós, nessa região, é um povo mais carente, então nós vamos juntar todo mundo, fazer uma vaquinha, comprar um imóvel e dar para ele, que aí se der um lote, ele vai lá e asfalta. Agora eu não vou bater não, eu vou desejar um Feliz Natal à população de Guarapari e desejar um Feliz Ano Novo, assim, eu sei que a luta de brigar e gritar aqui vai parar comigo aqui, mas lá na Assembleia vai continuar, e os meus colegas vereadores, eu tenho certeza que eles são de luta e vai continuar cobrando esse prefeito, que é, não tem compromisso com a população, então ele não tem compromisso, mas os vereadores têm, eu vejo aqui o dia a dia, eu acompanho meus colegas vereadores, eles cobram, eles brigam e vai continuar cobrando, aonde o Ademar de Barro junta a água lá, todo mundo cobra, ele vai continuar cobrando, Dudu, não é vergonha não, Dudu, continuar cobrando, vamos continuar cobrando, porque é feio para o prefeito não fazer, porque há mais de 10 anos que eu vejo falando nessa Ademar de Barro, eu conheço a realidade lá e ele não faz nada, então assim, fico muito assim, alegre, mas eu sei que você vai combater um bom combate aqui para nós, se Deus quiser, mas sim um abração, abraço a todos e um feliz, um feliz Natal e um próximo, próspero novo, e não vão deixar de lutar, eu vou cobrar lá e vocês vão cobrar aqui e nós juntos vamos pelo menos incomodar, nós vamos. Muito obrigado a todos. Vereadora Sabrina Astori. Boa tarde a todos, população que nos acompanha, nobres colegas, população presente aqui no plenário, estamos caminhando para a nossa última sessão ordinária do ano, e eu não poderia passar aqui sem deixar uma breve prestação de conta do meu trabalho durante esse ano, ao todo, através do nosso gabinete online, que é a forma de atender a população pelas redes sociais, foram mais de 300 atendimentos e hoje entraram duas solicitações em pauta que chegou ao nosso gabinete através do gabinete online, foi a solicitação dos moradores do bairro Coroado, que foi aprovada aqui pelos vereadores, então de antemão já quero agradecer a todos, e falar que foi um ano de muito aprendizado, um ano de muitas matérias importantes, aprovadas por todos os vereadores, um ano de muitas conquistas e o próximo ano não será diferente. Também queria aproveitar a deixa dos vereadores Odaí e Zaza para falar do nosso interior, que infelizmente está muito difícil, vereadores, nosso trabalho a gente busca, leva as indicações até as secretarias, mas infelizmente a chuva não está ajudando da forma que a gente gostaria, e deixar aqui mais uma vez nosso gabinete à disposição. Iremos entrar em recesso das sessões ordinárias, mas o nosso trabalho não irá parar, então podem continuar contando conosco, com o nosso trabalho no próximo ano e desejar a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. vereador doutor França. Boa tarde, presidente, mesa, amigos de plenário, povo de Guarapari, imprensa que nos assiste. eu venho a essa tribuna hoje, primeiramente, com uma tristeza, porque ficamos esse ano de entregar o nosso hospital, Cidade Saúde, e infelizmente se passou mais um ano e esse hospital não saiu, ainda não foi completado as suas obras e ainda não está em funcionamento. essa é uma prestação de conta que eu sempre venho dando aqui nessa tribuna à população de Guarapari, porque, como eu disse no início do meu mandato, eu briguei para voltar a essa Casa de Leis com a intenção de ajudar o prefeito para que a gente podíamos completar essa obra e, quem sabe, buscar parcerias públicas e privadas para que o hospital pudesse sair realmente do papel e viesse atender a demanda do nosso povo. Infelizmente, se passou mais um ano e não conseguimos entregar esse tão sonhado hospital. Mas, em notícias recentes, lidas, fiquei sabendo que houve uma nova contratação de pessoal, de gente qualificada e que as obras adiantaram bastante, principalmente nas áreas de tubulação de oxigênio, que são complexas, de áreas de centros operatórios, que são mais complexos, de centros ortopédicos, que são mais complexos. Essas mãos de obras realmente são mãos de obras difíceis, mas eu soube que já foi contratado, já está em andamento. e, se Deus quiser, esse ano, sem falta, nós teremos essa unidade de saúde tão importante para o nosso município e, com isso, vamos aguardar um posicionamento do prefeito para definir realmente uma data. Eu trago essa data quando nós voltarmos do recesso para dar esse comunicado à população de Guarapari. Nós estamos encerrando esse ano, agradeço muito a Deus, aos amigos, participamos juntos de muita discussão, muito trabalho, essa casa, como sempre, trabalhando muito. Esse ano, conseguimos dar o primeiro abono ao funcionário do Legislativo, foi uma coisa importantíssima, sinal que o nosso presidente trabalha com muita transparência, com muito controle do dinheiro público e, com isso, podemos agraciar o funcionário da Câmara Municipal por abono. E também o nosso prefeito não poderíamos deixar de fora pelo belo abono que deu ao magistrado e também a todos aqueles que trabalham no município de Guarapari. Então, foi uma grande vitória no final do ano. Todo mundo apostava que o município não iria dar o abono e, em reunião com essa casa, todos os vereadores assinamos um documento pedindo ao prefeito que sensibilizasse pelo funcionário público e ele atendeu e aí está hoje um abono expressivo para todo funcionário do nosso município. Mas eu vou dar uma parte ao nosso amigo Max e devo retornar depois aí como líder de bancada. Obrigado, vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mais uma vez, público presente. vereadores e a todos vocês que estão nos assistindo através das redes sociais e da TV local. Só fazer um registro, senhores. Estive ali no bairro Santa... Na divisa, entre o bairro Santa Mônica e o bairro Una para poder verificar uma ponte que estava sem um guarda-corpo. Aconteceu um acidente de moto e quebraram o guarda-corpo e aquela ponte é uma ponte estreita. Só passa um veículo ou passa o pedestre ou passa o ciclista mas é uma via de uma mão só. Então, fiz o pedido porque está colocando em risco ali a integridade física das pessoas e é muito importante o município estar providenciando o reparo dessa ponte o mais rápido possível. Estive também visitando no interior de Guarapari algumas comunidades. vou falar aqui de uma forma genérica as comunidades que eu tive estive ali em Cachoeirinha estive em Jabuticaba Pernambuco Bonfim ali no bairro Rio Claro depois na estrada também logo após de Buenos Aires que vai de Rio Calçada a Bahia Nova e pude fazer alguns registros também nas condições das estradas que estavam precárias devido às chuvas e algumas até interditadas. Estive até em Cabeça Quebrada onde o meu amigo vereador Daí Rossi também já tinha feito um pedido para a comunidade quero até parabenizar que quando eu passei lá já tinha um material da prefeitura hoje eu vi uma postagem de vossa excelência acho que é das Manilhas alguma coisa tinha chegado lá mas eu refi só um pedido vereador com todo respeito só daquela ponte ali depois de São Miguel porque lá não tem guarda-corpo e ali tem um escoamento rural onde passam muitos agricultores as famílias que transitam por ali infelizmente aquela ponte está apresentando risco respeitando o seu reduto eleitoral mas eu tenho uns parentes lá aí só fiz a questão da ponte mas parabenizo também porque você tem cuidado muito tem um cuidado muito especial com aquela comunidade obrigado doutor Franço obrigado presidente boa tarde a todos eu peço uns 30 segundinhos aqui ao nosso presidente só para me falar concluir sobre a minha indicação 719 na qual eu vi essa tribuna na sessão passada que é o reparo do piso do calçadão localizado na Praia das Castanheiras a minha mãe me ligou essa semana passada eu já tinha eu já tinha visto um acidente com um senhor que até machucou o braço acho que fraturou o braço e essa semana retrasada uma senhora de idade se acidentou ali no local de novo então eu peço ao secretário de obras encarecidamente você não está fazendo um favor essa casa nem ao vereador está fazendo um favor a população de Guarapari senhores e senhoras não podem ser mais vítimas daquele calçamento ali da Praia do Centro muito obrigado presidente e a todos vereador Dudu Corretor passar a presidência para o nosso representante legal Marcelo vereador Marcelo vou estar fazendo uso da tribuna boa tarde presidente Marcelo boa tarde novos pares amigos presente gostaria de estar dando um abraço também para o nosso amigo Márcio que tanto nos ajuda ali naquela comunidade Márcio seja bem-vindo a essa casa e gostaria de convidar aqui na frente nosso amigo Pedro Tindrade vai estar prestando homenagem Pedro faz favor e seu Mauro Mauro Tindrade faz favor estamos aqui prestando uma moção de congratulação de louvor e de aplausos ao Pedro Pesquisa porque tivemos um evento 15 dias atrás Pedro faz parte da diretoria que aonde o Guarapari se consagrou campeão em 1987 né Pedro o presidente foi o Dório Pimentel também tem a solidariedade e mais o Antônio Carlos já vou passar aí eu gostaria aí eu gostaria de estar dando essa parte para o Pedro estar falando eu vou pedir ao presidente para ele estar falando numa partezinha aqui só para ele você concede dois minutos concedido o nosso presidente que foi campeão há 35 anos eu fiz parte da equipe dele ele infelizmente hoje não pôde vir porque ele está no procedimento médico mas acho que em breve ele poderá vir aqui receber pessoalmente aqui está essa homenagem Pedro estou te passando em duas mãos mais que merecedor e nosso amigo Mauro o pai do Marcelinho Bangu 90 anos isso aqui que é vitalidade firme aí está vendo esse exemplo aí de saúde para a gente nessa hora e que vai para chegar ao بتar o esse é o o odeio tchau 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 Gostaria também de chamar aqui na frente nosso amigo Eduardo Henrique Ramiro Couto, empresário na cidade, e gostaria de estar homenageando também. Ele é proprietário do Atacadão dos Óculos, tem várias empresas. Eduardo, estou te passando em tuas mãos essa mensagem, mas antes eu gostaria de passar um vídeo. O assunto agora é solidariedade. Uma ótica aqui da cidade realizou uma ação social e ofereceu exames e óculos para 20 crianças carentes, aqui do município. Acompanhe comigo. Após passar consulta com um optometrista, o Carlos Henrique, de 10 anos, recebeu um óculos especial para corrigir o estrabismo e assim poder enxergar melhor. Se queixava, assim, dor de cabeça, né? Na escola mesmo ele tem que sentar da terceira para frente, na cadeira, porque lá nos fundos mesmo ele não enxergava direito. Eu e minha mãe não desistimos, mas a gente foi atrás desse óculos e não conseguiu. O garoto foi um dos 20 beneficiados pela ação social realizada por essa ótica no centro da cidade. São crianças que já apresentam algum problema de vista e que puderam realizar o atendimento primário e já sair com armação e lente de grau. Tudo de graça. A ótica está ofertando 20 armações e também como nós temos o laboratório próprio, as crianças já vão sair daqui com a lente também pronta. Então nós estamos ofertando o exame de vista juntamente com a armação e a lente. O proprietário da rede de óticas conta que já realizava a ação social quando morava em Brasília. Ao mudar para o Espírito Santo, Eduardo teve o desejo de voltar a realizar o trabalho voluntário. Para isso, teve a ajuda da Primeira Igreja Batista de Guarapari e da Pastoral da Criança, que selecionaram a garotada que andava precisando checar a saúde dos olhos. De uma vez só, a Kelly conseguiu óculos para o enteado de 11 anos e para a filha, a Agatha, de 5 anos. Eu gostei muito, né? Ajudou bastante porque ele tem esse problema de vista há muito tempo, né? E eu tentava conseguir, pelas condições não conseguia, mas graças a Deus, com a ajuda da diretora da escola, eu consegui, graças a Deus. Nós não temos muito tempo, Eduardo, mas está de parabéns aí para o trabalho que você faz na cidade, tá? Já tivemos também na CETAC, na Secretaria, já conversou com a Secretaria, e está sempre à disposição aqui no município de Itazé, você como deputado agora, é isso aí. Então, nós vamos, é isso aí, nós vamos tirar uma foto aqui, mais uma vez, parabéns. O presidente, conceda alguns minutos para o Pedro. Eu vou botar em votação aqui, tá? Tá bom. Os vereadores que aprovam, permanecem sentados. Aprovado, porém. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Só um minutinho. É um grande prazer estar aqui com vocês. A gente tem um projeto social, esse projeto se chama Visão Solidária, onde a gente atende aquelas crianças carentes, aquelas crianças que não têm condição nenhuma de ter acesso a um óculos. Um óculos muda a vida de uma criança, muda a estrutura familiar. Muitas vezes, aquela criança presente, está arredia na escola, está sem condições de enxergar, e os pais não conseguem identificar isso. Como é um bem de consumo caro, a gente consegue atender essas pessoas, fazer essa obra social, ajudar, isso aí faz toda a diferença na nossa vida. A gente fica muito feliz quando vê uma mãe de família chorando, que o filho conseguiu enxergar ela pela primeira vez, que antigamente não conseguia. Nós hoje estamos, Deus nos abençoado de forma grandiosa, estamos com sete óticas aqui na cidade, inaugurando a oitava semana que vem, na rodovia Jones Neves aqui. E é bênção pura, agradeço muito o Guarapari por ter nos abraçado. Tem três anos e meio que nós estamos aqui apenas, e a cidade nos abraçou de fato. A gente, mais do que justo, devolver para a sociedade. Então, vereadores, sempre que vocês, não só o Dudu, sempre que vocês tiverem pessoas, crianças, principalmente crianças, que é meu foco principal, tiverem com necessidade extrema, pode contar com a gente. O Rodrigo sempre solicita quando é necessário, porque isso é o que a gente pode fazer de melhor. Eu gosto do... O judeu, o judeu tem uma metodologia de passar para frente as coisas. Tudo que ele faz, a pessoa que é de ótica, abençoa a sociedade com ótica. A pessoa que é da área de supermercado, abençoa com comida. Então, vocês abençoam as famílias com a inteligência, aprovando leis que vão beneficiar. Então, cada um fazendo um pouco, a gente vai ter uma sociedade maravilhosa. Obrigado pela oportunidade. O Rodrigo Borges também vai dar uma palavra aqui. Um minuto aí. Bom, eu quero só realmente parabenizar, porque é verdade o que o Eduardo faz. Já solicitei algumas crianças me procuram, por conta da política, e encaminhei tudo para ele. Ele providenciou tudo realmente. Inclusive, acho que isso, o poder público poderia ofertar aos alunos. É muito pouquinho para fazer uma diferença tão grande. Isso o prefeito podia rastrear nas escolas e ofertar o óculos, porque aí a gente resolviu o problema de todos. Parabéns, Dudu. Vou encerrar a minha fala. Meu filho teve ceratocone. Ceratocone é uma doença que, e a córnea dele, ele perdeu. Pede, Dudu. Pede aí. Pede. Conceito, 30 segundos. É uma matéria tão importante, e o tempo passando, não tem muito tempo. O meu filho teve ceratocone. Então, ele não consegue enxergar nessa vista. Ele tem 95% que ele perdeu a vista. E, conversando com especialista e tudo mais, é um tratamento caro, né, Eduardo? Tem que fazer. Se não, um transplante, uma lente mais grande caro, a gente consegue ainda ter isso aí. Mas tem pessoas que não conseguem. E está aí agradecendo o povo aí. Muito obrigado por tudo. Só tirar uma foto aqui, mano. E aí E aí E aí Presidente, encerrado o horário destinado aos vereadores. Entrando no horário das lideranças, solicito a secretária que faça a chamada dos vereadores para falarem pelo tempo regimental até três minutos. Vereador Fábio Veterinário declina. Secretária, eu gostaria de se colocar de pé, por favor, por gentileza, dona Olga Pimentel, nossa vereadora de muito tempo, Guarapari, e está completando mais 92. Você viu que é um de 90 e um de 92 aí. E vai estar fazendo um culto de gratidão, né, doutora? Está fazendo um culto de gratidão na igreja. A senhora quer fazer uso da palavra? Eu vou pedir o plenário. Os favoráveis se colocam sentados. Aprovado. Só pode fazer uso da palavra até três minutos. Boa tarde. Boa tarde, senhores, vereadores, assistentes. Eu fui vereadora dessa casa por algum tempo, há muitos anos atrás. e hoje eu tenho o privilégio de vir aqui convidar a Câmara de Vereadores e todos que estão presentes para, no dia 7 de janeiro, às sete e meia da noite, na primeira Igreja Batista de Guarapari, vai ser realizado um culto de ação de graças pelos meus 92 anos. e eu gostaria que vocês me dessem esse prazer de estar na igreja no dia 7 de janeiro para comemorar comigo o meu aniversário. Que foi mais... era para ser ontem, mas foi o aniversário, mas a agenda do pastor estava cheia, ele só pode me atender no próximo dia 5 de... no dia 7 de janeiro, às sete e meia da noite. E eu convido a Câmara e todos que estão aqui presentes para comparecer naquele ato de gratidão a Deus. 92 anos não é brincadeira, não, né? Então eu tenho que agradecer. Muito obrigada. Espero vocês lá. Tá bom? Muito obrigada a vocês. Secretária, pode prosseguir o trabalho. vereador, doutor França. Meu Deus. Agora eu vim completar as minhas palavras na questão política do Brasil, já que eu venho aqui como liderança do PP e nós estamos passando por uma turbulência política muito grande. Parece que essa disputa presidencial ainda não terminou. E eu tinha um discurso para fazer e eu vim aqui hoje realmente com essa tristeza porque eu passei o discurso para o advogado do gabinete para ele dar uma analisada se eu poderia falar aquilo que eu tinha escrito, tinha feito um esboço. O advogado do meu gabinete achou que não seria ideal eu falar porque hoje em dia o político perdeu o direito de falar aquilo que pensa. Então eu tinha um discurso programado como líder do PP e infelizmente fui orientado pelo advogado a não falar porque nós passamos por uma turbulência no Estado agora. Gostaria um minuto de silêncio aí? Exceção e o vereador está aprendendo um pouco a narrativa dele porque com muita conversa. Então eu gostaria que ficasse em silêncio para a gente continuar os trabalhos. Você repõe meus minutinhos. Pode prosseguir. Nós passamos pela turbulência no Estado do Espírito Santo com o capitão Assunção e com o deputado Carlos Vom. ao qual foram tirados o direito deles de falar aquilo que pensam em relação à política atual do nosso Brasil. Então eu realmente para falar a verdade eu fiquei com medo de fazer o meu discurso que seria direcionado a isso e espero que brevemente isso acabe no nosso Brasil porque a liberdade do ser humano é o que ele tem de mais precioso principalmente a de um político que está aqui representando a população. Então nós estamos terminando o ano um ano político e espero que daqui para frente tudo se resolva e tanto a população como os políticos possam voltar a ter a liberdade em suas falas. Muito obrigado. vereador vereador Odair Rossi Boa tarde a todos pegando um gancho no que o doutor Franço falou eu acho que o Senado e o Congresso Federal eles têm que ser águia eles não podem ser galinha ditadura da toga agora você não pode mais falar pelo amor de Deus ninguém me cala só se me matar porque de política você vai cessear a sociedade pelo amor de Deus eu acho que o Senado ele tinha que ter posicionamento o Congresso Federal tinha que ter posicionamento porque o Senado e o Congresso não é funcionário do Supremo é funcionário do povo do Brasil estava vendo o depoimento de um deputado federal eu acho que o povo brasileiro tem que levantar a cabeça e parar de achar que não tem direitos é isso doutor Franço o Brasil tem que olhar para frente gerar emprego estão querendo retroagir a calamidade então o que eu tiver que falar eu vou falar entendeu porque oprimir isso é você cercear o direito de fala do parlamentar é tirar você tirar o poder legislativo do país eu acho que quem o direito emana do povo e eu não vou me calar não porque eu acho muito importante porque quem faz as leis é o Congresso o Senado o Supremo é guardião da Constituição então nós temos que se ater a isso eu fico muito triste com o posicionamento do Senado do Congresso Federal porque o que está acontecendo é você tirar o direito de ir e vir o direito do cidadão expressar suas palavras é você tirar é você amputar uma pessoa de ter o direito de falar cessear rede social de gente que nunca combateu nada que ninguém fala nada aí vão lá e se acha Deus todos poderosos que acham que pode tudo cuidado com a revolta do povo que a hora que o povo se revoltar aí vocês vão ver o que que é emanar direito do povo que quem elege presidente senado congresso e tudo é o povo então cuidado com o que vocês estão fazendo agora porque pode voltar depois para vocês em dobro uma boa tarde a todos presidente encerrado o horário dos líderes de bancada encerrado os horários de líderes partidário antes entraremos na hora do dia solicita a secretária que faça chamada dos senhores vereadores para verificação de coro vereador 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 dito charel vereador doutor franz vereador do corretor vereador fábio veterinário vereador vereador leo dantas vereador marcelo rosa vereador marco júnior vereador o da rossi vereador professor luciano vereador rodrigo borges vereadora rosana pinheiro vereadora sabrina store vereador andeulima vereador zé preto a coro presidente no coro regimental entraremos na ordem do dia solicita a secretária que faça a leitura do veto 022 de 2022 e ao projeto de lei 118 de 2022 veto número 22 de 2022 de autoria do poder executivo veto total ao projeto de lei número 118 de 2022 de autoria do vereador maxuel joão do santo júnior que dispõe sob denominação de via pública rua sebastiana salve bicho e da outras providências convoco a comissão de redação de justiça para exarar aparecer no veto 022 de 2022 e ao projeto de lei 118 de 2022 sendo assim chamo a relator da comissão vereadora rosana pinheiro para exarar seu parecer então a comissão de justiça se reuniu e a votação é pela mantença do veto porque e eu estava conversando com o vereador maxuel o nome da rua no caso o nome do bairro está equivocado então eu expliquei ele caso nós derrubemos o veto ele vai ter ainda um ano para poder apresentar novo novo projeto se a gente mantém o veto em janeiro ele já pode reapresentar o projeto por isso nós vamos manter o veto e ele concordou inclusive convoco a membro da comissão de redação de justiça vereadora camila rocha parizará se aparecer não estando presente vou nomear o vereador max não pode que defenda o vereador Aldair parizará o parecer estou te nomeando adoc favorável presidente o parecer da comissão de redação e justiça foi favorável na foto do vereador Zé Preto convoco o presidente da comissão de justiça o vereador Zé Preto parizará seu parecer presidente acompanhar a relatora e o membro os pareceres da comissão de redação e justiça foram favoráveis a manutenção do veto 022 2022 e ao projeto de lei 118 2022 algum vereador gostaria de encaminhar a votação não havendo pela ordem do vereador Mark Jones boa tarde presidente eu vou só para explicar para quem está nos assistindo esse projeto de lei altera uma rua ali no bairro do Tapibuçu e ao consultar em qual bairro essa rua estava localizada presidente no cadastro estava o bairro Itapeuçu mas segundo ele está no bairro Muxaba então ficou essa divergência aí eu achei melhor até conversei com a vereadora Rosana para manter o veto e agora em janeiro eu vou entrar com um novo pedido fazendo de acordo com o que está lá só não podem eles falarem ao contrário agora a rua está no bairro Itapeuçu vou fazer de acordo de acordo como foi orientado tá bom presidente obrigado algum vereador gostaria de encaminhar a votação não havendo interessado passaremos o processo de votação em votação apareceu da comissão de redação de justiça foi feito para manutenção do veto e os vereadores que aprovam permanecem sentados aprovados todos presentes em votação o veto total 022 2022 ao projeto de lei 118 2022 os vereadores que aprovam o veto ou seja que desejam manter o veto permanecem sentados aprovados todos presentes é o veto mantido está rejeitado aqui por nome de idade 11 a 0 projeto de lei de regime de urgência pela ordem vereadora Sabrina Astoria presidente eu gostaria de solicitar dispensa de interstício e regime de urgência para todos os projetos e gostaria de solicitar o apoio dos nobres vereadores no meu pedido é regimental o pedido da boa senhora e vou votar em votação os vereadores que aprovam permaneçam sentados aprovados todos presentes solicita a secretária que faça leitura do projeto de lei 020 e 167 2022 bem como o projeto de lei 147 2022 que passará somente por duas discussão era a segunda discussão projeto de lei número 147 de 2022 de autoria do vereador professor Luciano proíbe a divulgação da lotação ou setor de trabalho nos portais de transparência dos poderes executivo e legislativo do município de Guarapari e de informações dos servidores públicos municipais que estejam sobre alcance de medidas protetivas e da outras providências projeto de lei número 20 de autoria do vereador Rodrigo Borges declara feiras livres patrimônio cultural e material do município de Guarapari projeto de lei número 167 de autoria de 2022 de autoria do vereador Denis Arte denomina como rua Espírito Santo logador público atualmente conhecido como rua projetada situada no loteamento Recreio de Setiba neste município em primeira discussão o projeto de lei 020 e 167 de 2002 pela ordem vereador Rodrigo Borges bom queria cumprimentar a mesa diretor os colegas o público presente aqueles que já se retiraram e os que querem se retirar falar sobre o próximo projeto de lei número 20 bom meu intuito aqui sobre as feiras foi um pedido dos feirantes a respeito do prefeito naquela oportunidade mudar a feira de local fizemos ainda uma reunião com eles uma audiência pública nesse sentido então eu fui estudar de que maneira a gente poderia fazer algo mais democrático para atender então a população é discricionário do prefeito de qualquer um prefeito mudar e alterar as feiras livres nós não podemos como vereador impedi-lo de fazer mas o projeto de lei se aprovado ele vai ter que abrir a discussão com a sociedade tanto em sair daquele local quanto para o local que ele quer destinar então esse projeto de lei existe em São Paulo foi de São Paulo que eu retirei lá são cinco audiências públicas que foi votado aprovado qualquer mudança ou diminuir para duas porque acho que em duas dá para se discutir se os vereadores quiserem colocar três, quatro, cem fica à vontade para poder emendar não tem problema mas acho que a discussão com eles e com a sociedade em torno é importante obrigado ainda em primeira discussão o projeto de lei 020 e 167 de 2022 não havendo interessado passaremos para a segunda discussão em segunda discussão os projetos de lei 020 e 167 de 2022 bem como o projeto de lei número 147 de 2022 que já passou por uma discussão não havendo interessado passaremos os processos de votação em votação os pareceres da comissão de redação de justiça favorar o projeto de lei 020 e 167 e 167 de 2022 os vereadores que aprovam permanecem sentados aprovado por unanimidade em votação o projeto de lei número 020 e 167 e 167 de 2022 os vereadores que aprovam permanecem sentados aprovado por todos os presentes agora nós vamos vai ter um processo de votação aqui para nomear uma comissão representativa desse período de recesso então os nomes indicados foram o nome de Odaí Ross Marcelo Odaí Ross Marcelo Rosa e Fábio Veterinário as pessoas que vão ficar aqui representando a Câmara na comissão recesso então vamos colocar vamos colocar em votação os vereadores que aprovam esses nomes permaneçam sentados aprovado por todos os presentes não havendo mais nada a tratar declaro encerrado essa sessão uma boa noite para todos olá o que? o ou o Obrigado.